Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre dinâmica! O que eu tenho que falar nessa dinâmica é sobre pecado e Deus. O mal vem com o pecado e Deus vem com uma alegria, vem com amor, entendeu gente? Então, deixa chuva de like, viu que é calor, chuva de like. Até vai cair na minha cabeça um like aqui, entendeu gente? E dá um chuva de like pra jogar calor, então ativa o sininho aqui embaixo e rola a vinheta! Bom gente, a dinâmica de hoje é assim ó, você precisa de um copo limpo, o diabo da torneira vai ser? E também um copo de café com alguma gotinha de água, algumas alvinhas aqui, se você quiser também. E olha, esse copo de café representa o pecado, o mal gente, que é o mal, representa o pecado, coisas erradas. Esse copo representa o pecado, esse copo com água limpa, é Jesus, Deus do céu, com a benção, com alegria, amor, paz, entendeu gente? Então, na dinâmica de hoje, você vai falar assim ó, então gente, esse copo limpinho, branquinho, representa Jesus, Deus do céu. Então, como que é a gente? Vai fazer as coisas tudo direitinho, bem, entendeu gente? Tudo direitinho, sem mal no seu corpo, então a gente vai ter que obedecer o pai demais, a professora, entendeu gente? Então, obedecer a sua irmã, porque você não faz coisa errada, gosta desse copo. Então, que você deixe Jesus entrar na sua vida, e não o mal entrar na sua vida, é só Jesus, tá gente? Então, foi essa dinâmica, espero que vocês tenham gostado. Vai ler rapidinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa chuva de like, chuva, chuva, chuva de like, olha o que acabou, gente. Então, ativa o sininho aqui, então, beijo, vou lá igual minha mãe, xalão!